Não são simples as soluções também de como resolver o problema. Mas pra mim, eu sinto que eu sou parte do problema. E eu acho que os problemas que são mais óbvios, como a desigualdade social, como a questão de mudança climática hoje em dia, são os mais complicados, porque ninguém é contra. Todo mundo acredita que é um problema. Agora, as pessoas também não se sentem parte desse problema. Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança fundamental, de empatia mesmo. E deixa muito preocupado que a sociedade, a gente como ser humano, comece a ir se anestesiando ao longo do tempo, de conviver com essa realidade. Nós criamos um sistema, um sistema teórico, um sistema concepcional, onde colocamos o profissional na fase central. Tudo está organizado por um problema de profissional. Então, nós desenvolvemos negócios, que são todos gerados para a maximização de profissional. E nós não temos outra ideia. E o mundo seguiu esse framework e transformou-nos em uma mudança de pessoas. Nós estamos mudando o dinheiro, porque isso é o objetivo de toda a vida. Então, nós estamos mudando pessoas. O dinheiro já se tornou o reino que controla tudo. Então, nós nos tornamos com o dinheiro. Nós esquecemos de encerrar o dinheiro. O quê é o significado do dinheiro? O dinheiro é uma coisa. O dinheiro é uma coisa. Não é um fim. Agora, nós nos tornemos um fim. Nós nos tornamos com a controlar a nossa vida. Doi dinheiro controlamos a nossa vida ou devemos controlar a nossa vida? O dinheiro que nós nos esquecemos? E, por um resultado, nós nos tornamos uma parte de todo da sociedade. Isso nos tornamos um tipo de robôtro. money chasing robots so we forgot what human beings means to us human beings are a much bigger entity than being robots human beings are a creative being when you say robots you take away the creative part of it you do the repetitive part that's what the robot is all about you are programmed and you do that we are not programmed people we design our own programs we design our own life that's why instead of an educational institution telling the young people work hard, get the best degree and get the best job in the best company that's a robotic kind of path we should be telling the students and young people find out you learn all this math, science and literature, everything but the essential thing you find out what is the purpose of your life